Oi gente, eu sou o Léo do blog LVC Estilo e hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês falando 5 coisas que eu amo e 5 coisas que eu odeio em cidades pequenas eu vi um vídeo parecido com esse no canal da Marta Saxer que mora em Nova York e ela fez um vídeo falando sobre as coisas que ela ama e odeia em Nova York porém, como eu sou pobre, falido e moro na roça vou gravar sobre o interior então, pra vocês saberem 5 coisas que eu amo ou odeio aqui no interior, é só continuar assistindo ao vídeo eu fiz uma listinha aqui no meu caderninho falando sobre as coisas, né, eu anotei pra mim não esquecer então, vamos lá primeira coisa que eu amo é a tranquilidade porque eu posso gravar vídeo em pleno domingo, dia dos pais, às 2 horas da tarde que como vocês veem, nenhum barulho e eu já gravei esse vídeo mas eu perdi ele por algum motivo então, tô gravando de novo então, como vocês veem, a tranquilidade, gente não tem barulho nenhum, não tem movimento, não tem nada muito tranquilo, muito e a primeira coisa que eu odeio é a fofoca ou seja, a língua do povo exatamente no interior, todo mundo praticamente, a maioria das pessoas amam falar da sua vida algumas no interior conseguem viver sem trabalhar não sei como mas vivem e elas vivem pra cuidar da tua vida é incrível isso então, é a primeira coisa que eu odeio a segunda coisa que eu amo é a agilidade porque em 5 minutos eu tô na rua do centro na rua principal da cidade, né no centro em 5 minutos eu tô em casa de volta em 5 minutos eu tô na escola em 5 minutos eu tô em casa em, sei lá em 10 minutos eu tô na outra ponta da cidade sabe em 15 minutos eu tô no sítio nos meus amigos em meia hora eu tô na cidade do lado na casa da minha outra amiga então é tipo muito rápido muito ágil as coisas no interior sabe muito ágil só que não só que sim e só que não depende do ângulo que se olha segunda coisa que eu odeio é a falta de opção em tudo falta de opção de emprego falta de opção de estilo falta de opção de roupa falta de opção de preços é tudo muito faltando aqui sabe não tem nada aqui você só pode usar o que todo mundo usa aqui você só pode pagar o que todo mundo paga porque só tem aquilo então você tem que pagar aquele preço por tudo e o emprego você corre atrás mas você não pode escolher é o emprego que te escolhe sabe o empregador que te escolhe não é você que escolhe os empregadores então gente em todo lugar é o empregador que te escolhe só que aqui você tá jogado sabe qualquer um te chama pra qualquer coisa você não tem um um ramo fixo sabe a terceira coisa que eu amo é o contato com a natureza é se eu abrir minha janela eu olho pra direita tem um pasto um sítio árvore em 10 minutos eu tô na chacra com árvore pasto coqueira estrada de terra casinha de tábua aqui eu fico não é de tábua mas tem alguma lá que é só de guardar ferramenta que é tá é em 15 minutos eu tô na área de lazer aqui da minha cidade que tem rio seco tem matinha tem rancho no meio da mata tem trilha então gente esse contato é acordar com passarinho grilo sabe é tipo uma coisa muito boa é eu acho que é a única coisa que é a maioria se não todas as pessoas que moram em cidade grande sente falta terceira coisa que eu odeio é o preço como se não bastasse a falta de opções tudo que você pode fazer aqui é muito caro roupas são caras comidas são caras passeios são caras porque você tem que ir pra longe então você gasta é tudo muito caro só que em algumas coisas isso é bom por exemplo quando eu vou pro Rio Preto eu compro no MAC por opção minha porque eu quero porque eu sinto falta porque eu gosto mas um lanchinho é 22 reais um lanche desse tamanzinho aqui com 16 você compra um lanche desse tamanho dessa altura então é um ponto bom porém é um ponto bom mas em geral é tudo muito caro você não tem muita promoção você não tem opção igual eu falei ali em cima é a quinta coisa que eu gosto que eu amo aqui no interior é os amigos você conhece muita gente você conversa com muita gente sabe ah tô sozinha em casa sai na rua encontra um amigo sabe é tô sozinha em casa liga pra sei lá liga pra amigo pro amiga ah você tá em casa posso ir vem sabe a amizade é uma coisa muito difícil em cidade grande pelo que eu vejo em vídeos e no interior é uma coisa tão simples sabe você é amigo você é amigo é um caso que foge dessa regra sabe então acho que isso é uma coisa muito boa aqui no interior interior uma coisa que eu odeio e que todo mundo odeia aqui é o emprego como eu falei ali em cima falta opção de emprego e é muito difícil trabalhar aqui porque o salário não é bom sabe você não tem ramo as pessoas ficam tentando te derrubar pra ir pro teu lugar porque elas querem trabalhar sabe e além de você ter dificuldade de encontrar um emprego que você vai que é da sua área você vai ganhar pouco se você encontrar se você não encontrar você vai ganhar menos ainda ai sabe é muito difícil emprego aqui isso é uma coisa que eu acho muito ruim do interior e a quinta coisa que eu amo aqui é a localização não localização da cidade mas localiz... você se localizar por exemplo aqui pra chegar numa cidade vizinha é muito rápido tem uma cidade a cinco minutos uma cidade a quinze minutos uma cidade a quinze minutos uma cidade a meia hora que é o centro da região uma cidade a vinte minutos uma cidade a meia hora que é um centro pra lá uma cidade a meia hora que é um centro pra lá você chegou em qualquer cidade você pergunta onde mora fulano a pessoa vai saber onde fica tal loja qualquer pessoa sabe isso é muito bom mas um exemplo quando eu fui fazer minhas fotos em Barretes a gente não sabia onde era o lugar tinha um endereço a gente chegou na rua sabe mas e aí tinha uma avenida a gente achou que a rua era pra cá e a rua era pra lá aí a gente parou na rua falou moça tinha uma mulher passando moça sabe onde fica a agência tal o meu celular olhou pra mim não é horrível isso é horrível aí eu fui num mercado o cara do mercado também não sabia só que ele sabia onde era a rua do lugar ele falou assim ah é pra lá já tava ótimo qualquer dica lá era boa e aqui no interior não você chega na primeira casa da cidade que fala assim onde mora fulano a pessoa pode morar lá na outra saída que as pessoas vão saber sabe então isso é ótimo a melhor coisa e a última coisa que eu odeio é a curiosidade não interessa ser entre amigos entre colegas de trabalho na escola na vizinhança todo mundo todo mundo né tipo a maioria das pessoas é curiosa você aparece com a calça X a pessoa quer saber o preço onde você comprou se você parcelou se você pagou a vista se você tava com alguém se você ganhou tudo a pessoa quer saber a pessoa meus vizinhos viram um caminhão parando aqui na minha porta pra descarregar uma coisa já sai todo mundo pra fora pra olhar então isso é outro ponto horrível de se morar no interior é a curiosidade do povo da maioria do povo bom pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado e se gostaram não se esqueçam de dar like aqui embaixo compartilhar o vídeo e se inscrever no meu canal e já sabem né qualquer dica ou sugestão deixe aqui nos comentários que eu vou adorar ler e transformar tudo em conteúdo pra vocês beijos até mais Música Música Música